Sou forasteiro aqui e em terra estranha estou No reino lá do céu, embaixador eu sou Meu rei e salvador, vos mandem seu amor As boas novas de perdão Eis a mensagem que me deu Aquele que por nós morreu Reconciliai-vos já, é ordem que nos dá Reconciliai-vos já com Deus É ordem do meu rei, que todo pecador Arrependido já, confesse ao Salvador Tudo pecado seu, pois ele prometeu Dar o perdão por seu amor Eis a mensagem que me deu Aquele que por nós morreu Reconciliai-vos já, é ordem que nos dá Reconciliai-vos já com Deus No meu eterno lar, não há perturbação Eterno gozo e paz, os salvos fluirão A quem obedecer, a Cristo vai viver No reino eterno do meu rei Eis a mensagem que me deu Aquele que por nós morreu Reconciliai-vos já, é ordem que nos dá Reconciliai-vos já com Deus Meu amigo que estás No mundo a vagar Vem, entrega a Jesus, o Senhor Nele sempre terás Alegria sem par Gozo eterno no Consolador Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo te amou Com bom preço comprou Sua vida morrendo na cruz Nele sempre terás Alegria sem par Alegria sem par Gozo eterno no Senhor Jesus Vive, ó meu irmão Sempre em consagração Pra salvar este mundo perdido Jesus do céu desceu E na cruz padeceu Para levar-te ao Pai querido Jesus do céu desceu Jesus Cristo Jesus Cristo te amou Com bom preço comprou Sua vida morrendo na cruz Sua vida morrendo na cruz Os passarinhos cantam Porque tem a liberdade E assim vão louvando Deus em sua santidade Também cantam as criancinhas Com suas vozes de amor E com elas os passarinhos Formam o perfeito louvor Não me proibas De louvar meu Senhor Pois com os passarinhos Quero pregar ao pecador Não me proibas De louvar meu Senhor Pois com as criancinhas Quero dar a Deus louvor Se os homens pudessem Louvar seu Criador Como louvam os passarinhos Dando o perfeito louvor Seriam como as criancinhas Com suas vozes de amor E com eles os passarinhos Louvavam sempre seu Criador Não me proibas De louvar meu Senhor Pois com os passarinhos Quero pregar ao pecador Não me proibas Não me proibas De louvar meu Senhor Pois com as criancinhas Quero dar a Deus louvor Não me proibas Não me proibas No mundo de ilusão De ilusão deixei A senda de pecado e dor Pra ir ao meu glorioso lar Ali a gozo, paz e amor No mundo não está meu lar Aqui não posso descansar Mas quero sempre avançar No céu No céu Em breve Ei de entrar Alguns Procuram me impedir Na senda gloriosa Na senda gloriosa andar Mas quero sempre avançar Até no lar poder entrar No mundo não está meu lar Aqui não posso descansar Aqui não posso descansar Mas quero sempre avançar No céu Em breve Ei de entrar Amigo Que no mundo estás Não queres me acompanhar A terra do eterno amor Jesus Jesus Deseja Te salvar No mundo Não está meu lar Aqui Não posso descansar Mas quero sempre avançar No céu Em breve Ei de entrar Jesus Me tirou do mundo de ilusão Jesus é amor Deus é amor E me concedeu a paz no coração Deus é amor, Deus é amor Deixe o mundo, também as ilusões Entregue a Jesus teu coração Confia em Cristo que ele vai te libertar Depois venha comigo cantar Eu era perdido, não tinha a Jesus Cristo Deus é amor, Deus é amor Vivia e praticar o que não era listo Deus é amor, Deus é amor Deixe o mundo, também as ilusões Entregue a Jesus teu coração Confia em Cristo que ele vai te libertar Depois venha comigo cantar Agora sou feliz e para o céu eu vou Deus é amor, Deus é amor Porque do mundo triste Jesus Cristo me tirou Deus é amor, Deus é amor Deixe o mundo e as ilusões Entregue a Jesus teu coração Confia em Cristo que ele vai te libertar Depois venha comigo cantar Depois venha comigo cantar Depois venha comigo cantar O ano finda eu ainda contente espero meu Jesus Eu quero ver do céu descer Aquele que morreu na cruz Eu espero Pois eu quero Estar com ele Ao subir Vou aguardar Para cantar Na grande glória Do porvir Muitos leva E conservam E conservam Suas cruzes Sem cair Sempre orando E vigiando Para não Ficar Aqui Eu espero Eu espero Pois eu quero Pois eu quero Estar com ele E ao subir Vou aguardar Para cantar Na grande glória Do porvir Eu espero Eu espero Eu espero Oh, cê comigo agora, breve vai findar Vejo a luz das estrelas em tom crevúscula Eis que a sombra irradia, morosamente a vagar Se um deslombro ilumina, o dia vai fundar A noite vem, a noite vem O sol não brilha mais A noite vem, a noite vem A proclamar seus pais Oh, cê comigo, mestre, a te anunciar Eis que o céu se reveste de um fusco azul polar A toda glória do dia, vejo no além perecer Só um deslombro ilumina, não tarda anoitecer Mas quando a madrugada, que aos fiéis traduz Tudo é novo e evidente, não vai mais anoitecer Lá no repouso do crente, quando amanhecer O dia vem, o dia vem O dia vem, a noite não vem mais O dia vem, o dia vem Nos restaurando a paz O dia vem, o dia vem Pois o seu filho mandou pra me salvar Sem esperança de paz e salvação Estava a minha alma do mundo a vagar Hoje ela canta com a paz do Senhor Pois meus pecados Cristo cancelou Dando certeza da grande salvação E com o Espírito Santo me selou Sim, irei ao céu E com Cristo irei habitar Para sempre, lá na glória O seu nome eterno é de louvar Oh meu irmão, confie no Senhor Não desanimes e leve sua cruz Lembre-se que Cristo por te padeceu Para levar-te ao céu de luz Confie em Deus e avante vá Eis que em breve, lá na glória Eis que em breve iremos residir Na cidade santa do Senhor E de sua glória para sempre nos fluir Sim, irei ao céu E com Cristo irei habitar Para sempre, lá na glória O seu nome eterno é de louvar Perdido eu andava Sem Deus, sem paz, sem luz Mas hoje canto alegre Fui salvo por Jesus Com Ele vou andando Pois é meu protetor E ao mundo vou falando E ao mundo vou falando De seu bendito amor Com Cristo vou para o céu Com Cristo vou para o céu Mas depois vou voltar Com Ele os pré-timidos E ao mundo vou julgar Depois vou para a glória Bem junto ao Senhor Cantando a vitória Que teve o Salvador Se queres meu amigo Ter paz no coração Aceita Jesus Cristo O autor da salvação Sai do mundo perdido Sai do mundo perdido Jesus quer te salvar Por Ele redimido Irás no céu mudar Oh, como é grande Doce a promessa Do Salvador Do Salvador Jesus Nosso Rei Mal que confia Na sua graça Ele diz Nunca Te deixarei Oh, não temas Oh, não temas Oh, não temas Pois eu contigo Sempre serei Oh, não temas Oh, não temas Oh, não temas Pois eu nunca Te deixarei Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus E para livrar-te Sempre contigo Eu estarei Não temas Não temas Pois porque Bem seguro Eu pela mão Te conduzirei Para remir-te Dei o meu sangue Pelo teu nome Eu te chamei Meu para sempre Tu és agora Tu és agora Crê Pois que nunca Te deixarei Oh, não temas Oh, não temas Oh, não temas Pois eu contigo Sempre serei Oh, não temas Oh, não temas Oh, não temas Oh, não temas Pois eu nunca Te deixarei Eu te deixarei Eu te deixarei Eu te deixarei Eu te deixarei Jesus Jesus tirou-me da lama Dando a mão para mim Pôs meus pés em uma rocha E me fez cantar assim Oh, não temas Oh, não tens Oh, não tem Oh, não tem Oh, não tem Oh, não tem O que lhe agradecer Meu Salvador, ajude-me a fazer o teu querer Ele também me lavou, com seu sangue carmesim Iluminou meu caminho e me fez cantar assim Meu amigo, se tu queres ser um crente alegre enfim É só aceitar Jesus e sair cantando assim Oh meu Senhor, eu não tenho com o que lhe agradecer Meu Salvador, meu Deus, ajude-me a fazer O teu querer De Deus muito firmes são as promessas Mais firme que as montanhas são Quando o socorro terrestre cessa Os vídeos não falharão Se a fé te falta nos teus apertos Nas suas promessas, descansa em paz Quando és tentado, estou bem certo Que Cristo auxílio te traz De Deus muito firmes são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Mas as promessas brilharão Se a fé brilharão Se a fé brilhar, se extingue a vida E quer a morte te arrebatar Nas suas promessas Nas suas promessas terás guarida Bastante pra te abrigar Promessas temos Que ao céu de gozo Virá levar-nos Oh Rei Jesus Então ao crente E ao corajoso Dar a coroa de luz De Deus muito firmes São as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão O Conexão O Conexão No Conexão Legenda Adriana Zanotto